Em 1987, o general Figueiredo, presidente do país entre 1979 e 1985, afirmou que acreditava que o Brasil precisaria atravessar uma guerra civil para se ver livre do comunismo. O vídeo voltou a circular nas redes sociais nesta semana. Veja. Tenho a impressão que nós vamos ter que sofrer muito e vai aguentar nesse país. Vai haver luta para a Precisa, vai haver guerra civil, senão o comunismo é o corpo. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao senador Aluísio Nunes de que nós precisamos de fato regulamentar o funcionamento das chamadas redes sociais. A presidenta Dilma foi vítima também de agressões violentíssimas. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.